Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, convido a mesmo em pé, em reverência à santa palavra de Deus, para lermos junto, Evangelho de Jesus Cristo, ou São Lucas, capítulo de número 7, versículo 11, em diante. Diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e como ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-a à sua mãe, e disse, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. 18, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas, e João, chamando dois de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espírito maus, e deu vista a muitos cegos, respondendo, então Jesus disse-lhe, ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres são anunciados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Quem pode dizer amém? É muito bom estar aqui e sentir a presença de Deus, porque ela é real. E eu acredito que você veio aqui oferecer sacrifício ao Senhor, veio adorá-lo na beleza da sua santidade, e eu creio que Ele está recebendo a nossa adoração. Eu acredito que o Senhor tem falado conosco, através dos louvores, e vai continuar falando. Às vezes a gente pode até chegar, como já foi dito aqui, um pouco com a alma cansada, apreensiva, mas aqui é o lugar certo, de que o Senhor, Ele é aquele que fala poderosamente as nossas almas, quem acredita assim, diga glória a Deus. Ele é aquele todo poderoso, que está no controle da situação, da tua história, da sua vida. E eu acredito assim, queridos, fizemos uma leitura abençoada, uma leitura cristocêntrica, uma leitura que faz nos lembrar da soberania, do poder, do cuidado de Deus. E o evangelista Lucas, como Paulo chama o doutor Lucas, ele escreveu este Evangelho para os gentios, ele escreveu esses tratados a teófilo, este Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas e Atos dos Apóstolos, ou conhecido como alguns historiadores chamam Atos do Espírito Santo. Lucas, ele vem tratar, o evangelista Lucas, ele vem tratar e mostrar aos irmãos, aos gentios, as duas naturezas de Cristo, que é Jesus, o Salvador divino e humano. E essas duas naturezas de Cristo, divina e humana, 100% Deus e 100% homem, se relacionam com a total harmonia. Porque era necessário que a pessoa de Jesus Cristo, ele nascesse de uma mulher, mas sem pecado, sem contaminação, para cumprir-se assim, o que fora dito pelo profeta Isaías. E cumprindo-se este feito do nascimento de Cristo, ele cresce e começa o seu ministério eficaz. E é de uma maneira tão tremenda, tão terrível, que depois de 750 anos que o profeta Isaías, ele profetiza, ele fala sobre o advento do Messias, no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo de número 4, vai registrar esse aparecimento do Messias, capítulo de número 4, do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, versículo 11, 12, vai dizer assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia e deixando Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Cumpre-se a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo de 1 ao 2. Dito isso, há 750, 800 anos antes, e se cumpriu na íntegra, quando o Senhor, ele apareceu com poder aqui na terra, encarnado, para fazer assim a vontade do Pai. E o versículo de número 23, ainda, do capítulo de número 4, mostra a ação do Cristo Salvador, as ações de Jesus, com o seu poder, consolador, perdoador, restaurador, aquele a qual Isaías, um capítulo de número 53, falou que ele iria levar, é sobre ele, todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Versículo 23, cumprindo-se, diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curavam. Você pode dar glória a Deus por isso? Este é o Deus a qual eu e você, nesta noite aqui, está adorando, exaltando, glorificando. Foi necessário. Ele está passar por esta terra, encarnado como Deus humano, 100%, Deus e 100% homem, mas com a total harmonia, sem perder nenhum equilíbrio, sem perder nenhuma sua atitude, o seu poder, a sua unção, a sua graça, a sua soberania. E depois, o evangelista Lucas, ele vem aqui mostrar, depois do Sermão do Monte, o evangelista Lucas, ele vem registrar aqui no capítulo de número 7, que o Senhor Jesus em Cafarnaum por o servo de um certo centurião, somente enviando uma palavra, que o centurião disse que não era digno de receber Jesus Cristo na sua casa, e disse, olha, manda somente uma palavra, envia uma palavra, e diz o texto que o Senhor enviou a palavra, e quando chegaram lá, fizeram uma comparação do tempo em que Jesus tinha enviado a palavra, e o servo daquele centurião foi curado na mesma hora. Você pode dar glória a Deus por isso? E aonde a gente leu, é aqui que queremos nos deter um pouco, depois de Cafarnaum, o Senhor se direciona para uma cidade chamada Naim, que ficava a um dia de Cafarnaum, de onde ele saiu. E o texto vai dizer bem claro, e aconteceu pouco depois, ele ter saído de Cafarnaum e a cidade de Naim, eu creio assim, que estava na agenda de Deus, aquela mulher, aquela cerimônia fúnebre, que estava na agenda de Deus, aquela viúva, aquele jovem, aquela situação, estava determinado por Deus, em que ele iria visitar aquela mulher, através do seu filho Jesus. E aconteceu, acompanhe o texto, versículo 11, pouco depois, ir ele a cidade chamada Naim, e com ele, e a muitos dos seus discípulos, ia uma grande multidão. Permita-me, a gente pode dizer assim, que a multidão que estava com Jesus, seria ali, a multidão da alegria, entre aspas. Porque a gente sabe, que muitos que estavam seguindo a Jesus, estavam seguindo ele por se beneficiar do milagre, do pão. E quem sabe, muitos estavam ali, não estavam com sinceridade, mas estava por barganha, mas estava ali, a multidão, me permita-me dizer isso, a multidão da alegria, vinha com Jesus, ali com os discípulos, e na porta da cidade, próximo a entrar ali naquela cidade. E o versículo de número 12, vai dizer assim, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe. Veja, que o texto diz bem claro, um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Era muito difícil, naquele tempo de Jesus, ser viúva. Porque, na completude, na totalidade, as mulheres dependiam muito da figura do homem em casa. E com ela, ia uma grande multidão da cidade. Permita-me dizer, a multidão que ia com ela, era a multidão da tristeza. Permita-me, sem forçar o texto, a multidão com Jesus, a multidão da alegria, e a multidão que ia com a mulher, lógico, uma cerimônia fúnebre. Apesar de que, na cultura dos judeus, apesar que pessoas eram contratadas para chorar na cerimônia fúnebre. Mas, me permita-me, que ia ali, vinha de encontro a multidão da alegria com Jesus, e a multidão da tristeza, próximo à porta daquela cidade. E vinha aquela cerimônia fúnebre. E diz o texto, e com ela, ia também outra, uma grande multidão da cidade. Penso assim, que aquela mulher era muito conhecida, muito querida. Penso assim, porque uma grande multidão ia acompanhando aquele cortejo. E num capítulo, num versículo de número 13, diz o texto, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Eu queria que você repetisse comigo, por favor, esse texto. Diga assim, e vendo-a, o Senhor... Diga mais forte, fica melhor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. Permita-me, por favor. Isso aqui é quase uma falta de educação. Que é isso, irmão César? Como é que um desconhecido, Jesus, chega numa certa cidade, vem uma multidão, e tem uma cerimônia fúnebre, e chega alguém. Você pode ver aqui que o texto vai dizer que depois que ele passa, ele para o esquife, ou o caixão. É provavelmente a mãe do menino vinha na frente, aonde estavam as pessoas carregando o caixão. E Jesus olha para ela, identifica, e move-se de íntima compaixão. Numa linguagem mais simples e direta, mover-se de íntima compaixão é colocar-se no lugar do outro. Ou seja, sentir a dificuldade, a angústia, a tristeza do outro. Compartilhar a angústia do outro. Dar a mão, estar perto, abraçar. De uma forma mais carinhosa, dizendo assim, dar carinho pela necessidade do outro, que está passando aquela dor tão profunda. E Jesus vendo aquela situação, o Deus homem, vendo aquela situação, moveu-se de íntima compaixão, e disse, não chores. Quem era que poderia dizer isso para aquela mãe, naquele momento? Um homem que todo mundo via, que ele comia pão, comia peixe, transpirava, cansava, o Deus humano e o Deus humanizado, o Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ele suava, ele transpirava, comia carne, comia pão, comia peixe, ele ali, ele bebia água, ele cansava, mas, quando era para entrar, a ação do divino, com certeza, a Bíblia mostra, que a sua potencialidade divina, com grande poder, entrava em ação, e resolvia a situação. Ninguém naquele cortejo, poderia dizer para aquela mulher, olha, não chorem, mas, o Jesus Cristo, encarnado, que desceu do céu, por ordem de Deus, pelo plano divino, ele tinha todo o poder, de dizer para aquela mulher, que estava naquela situação, e dizer assim, não chores, e ter toda a autoridade, de parar, o cortejo fúnebre, e quando parou, alguém pensou assim, o que é, que este homem, vai fazer? E ele, na mesma hora, disse, não chores, para aquela mulher, tocou no esquife, e o caixão parou, e ele disse assim, jovem, eu te digo, levanta-te, e o jovem se levantou, sentou-se, e começou a falar, você pode dar glória a Deus, por isso? Por favor, eu gosto muito, de interagir, olha para alguém, que está do seu lado, e diga assim, Deus, ainda é o mesmo, diga de novo, Deus, ainda é o mesmo, quem acredita, levanta a mão, e dê glória para ele, ele não pode, estar aqui, fisicamente, ele não pode, estar mais aqui, encarnado, mas eu digo, para você, eu não sei, qual a tua situação, aqui nesta noite, mas o que ele disse, para aquela mulher, não chore, é como ele, se estivesse dizendo assim, se aqui, eu estou no controle, eu estou no comando, eu fecho a cova, eu abro cova, eu mando, e ninguém desmanda, eu faço, e faço o bem feito, aleluia, ele ainda é o mesmo, ele ainda é o mesmo, só ele, permita-me por favor, abrir um parêntese, eu não sei, como você chegou aqui, ou qual é a sua situação, mas ainda ele é o mesmo, ele tem o controle, da situação, profeta Isaías, capítulo de número 40, em diante, vai falar da grandeza de Deus, que as nações, que as nações, para ele, são consideradas, menos do que nada, que Deus grande, tu serve, descansa, nesta noite, ele está dizendo, para você, eu tenho controle, da situação, eu não mudo, ei, por favor, o Espírito Santo, faz-me lembrar aqui, o que eu disse ali, por favor queridos, o que eu disse, ali no aniversário, do ciclo de oração, em cruz de Rebouças 1, por favor, para refrescar a sua memória, você sabe disso, que ele tem, o controle de todas as coisas, mas ele, ele faz, baleia de transporte, ele faz, nuvem de carruagem, ele faz, urubu, virar gaçom, ele diz ao norte, dá, e ao sul, não retenha, ele faz, brotar, a água da rocha, ele nomeia, as estrelas, e chama, ela, pelo nome, lá, Jó vai falar, que os raios, se apresentam, e perde, e pede, permissão, para ele, aonde, vai cair, ele está, com controle, da situação, não se desesperem, não perca, o equilíbrio, porque ele está, dizendo, para você aqui, eu mando, na vida, e na morte, eu tenho, autoridade, para reverter, toda a situação, quem acredita, levante a mão, e dê glória a Deus, e diz o texto, da bíblia, ao meio da revista, e atualizada, que ele, restituiu, a sua mãe, restituiu, eu só me lembro, daquela passagem, da filha de Jairo, quando a multidão, está ali, apertando o Senhor, e Jairo, o convida, e me parece, que, permita-me, o Senhor, coloca Jairo, na cadeira, da paciência, porque a mulher, do fluxo de sangue, chega, e quando o Senhor, vai, direcionando, fez aquele milagre, operou, aí alguém, chega, olha, não me incomoda, mais o mestre, a menina, faleceu, a menina, morreu, oh glória, oh glória, aleluia, não me incomoda, mais o mestre, a menina, faleceu, a menina, morreu, evangelho de Mateus, para a gente, não ficar, citando, olha que coisa linda, por favor, mais uma vez, para interagir, olha para quem, está do teu lado, e diga assim, Deus, é o mesmo, e diga de novo, para ela, Deus, é o mesmo, ele não perdeu, e nunca perderá, o controle, oh, aleluia, evangelho de Mateus, evangelho de Mateus, capítulo 9, veja, e disse-lhes, ele, essas coisas, versículo 18, e esse que chegou, um chefe, e adorou, dizendo, minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, pôndo-lhe a tua mão, e ela viverá, e Jesus, levantando-se, seguiu, e os discípulos também, e esse com a mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, ele tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu somente tocar a sua veste, ficarei sã, e Jesus voltando-se, vendo, disse, tem ânimo filha, a tua fé te salvou, e imediatamente, a mulher ficou sã, e Jesus, chegando a casa, daquele chefe, e vendo os instrumentistas, e o povo, em alvoroço, disse-lhe, retirai-vos, que a menina, não está morta, mas dorme, e riam-se dele, e logo que o povo, foi posto fora, entrou Jesus, e perguntou, e pegou-lhe na mão, e a menina, se levantou, e espalhou-se, aquela notícia, por todo, aquele país, diga a glória a Deus, no termo original, ele diz assim, talita cume, cordeirinho, cordeirinha, levanta-te, o povo disse, olha, não incomoda mais, mais o mestre, ele disse, crê somente, crê somente, às vezes, escute, às vezes, a situação, está difícil, como a situação, desta mulher, viúva sozinha, mais, permita-me, por favor, dizer isso, na agenda de Deus, está marcado, a hora, e o seu dia, você crê nisso, diga a glória a Deus, na agenda de Deus, vai adorando, vai glorificando, vai chorando, vai vindo, para consagrações, para o ciclo, de oração, alguém, vai chegar perto, e vai dizer assim, não adianta, acabou-se, para que, orar tanto, para que, incomodar, tanto, mas a palavra, nesta noite, não chore, escra somente, o rebuliço, vai, acontecer, e a ação, de Deus, vai agir, sobre, essa situação, e ele, vai reverter, e alguém, vai dizer, só o Senhor, é Deus, na tua vida, só, o Senhor, é Deus, na tua vida, não, duvide, de crente, fiel, que, crê, e acredita, num filho, de Deus, ou glória, e olha o texto, glória, ao nome de Jesus, e o jovem, se levantou, e o defunto, assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta, se levantou entre nós, e Deus, visitou, o seu povo, olhe para cá, o povo, tinha passado, quatrocentos anos, sem uma revelação, sem um profeta, e sem, o milagre, quatrocentos anos, veio, depois de quatrocentos anos, veio João Batista, mas João Batista, ele era somente, o preparador de caminho, e este milagre, acontecendo, foi uma, grande resposta, de Deus, ao povo judeu, por ter passado, quatrocentos anos, sem ouvir, a voz de Deus, através, de um profeta, e sem ver, nenhum milagre, e o povo, declarou, dizendo, um grande profeta, se levantou entre nós, e Deus, visitou, o seu povo, lá, quando, é, o anjo, se revela, a José, falando sobre a revelação, de Jesus Cristo, que ele, iria ser, o salvador, ele diz, que ele será, ele será chamado, o Emmanuel, Emmanuel, o Emmanuel, significa, o Deus, conosco, quem acredita, que Deus está, conosco, diga, glória a Deus, versículo, de número, 18, e João, vendo, toda aquela notícia, e os discípulos, de João, vendo, tudo aquilo, foram, e anunciaram-lhe, todas, essas coisas, versículo, 19, e João, chamando, dos seus discípulos, enviou-os, a Jesus, dizendo, és tu, aquele que havia de vir, ou esperaremos outro, e, quando aqueles homens, chegaram junto dele, disseram, os discípulos de João, João Batista, enviou-nos, a perguntar-te, és tu, aquele que havia de vir, ou esperamos outro, aí, olha, olha que coisa linda, e na mesma hora, curou muitos, de enfermos, e males, e espírito maus, e deu vista, a muitos cegos, aí o versículo de número 22, olha que coisa linda, e respondendo Jesus, e respondendo então Jesus, como se fosse assim, ei discípulos de João, leva aí o relatório para ele, para ver, se é outro que há de vir, ou se é eu mesmo, que cheguei, e anunciai a João, o que tem desvisto, e ouvido, olha que coisa linda, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos, são purificados, os surdos, ouvem, os mortos, ressuscitam, e aos pobres, são anunciados, o evangelho, você pode levantar a mão, e adorar esse Deus, e diz a história, que muitos mortos, daquela época, que foram ressuscitados, dias depois, que Jesus morreu, foram vistos, muitos dias, naquela região, queridos e queridas, este é o Deus, a qual eu e você serve, saia daqui, nesta noite, crendo, e acreditando, que o mesmo Jesus, que parou, que estava na agenda, e ressuscitou o filho, da viúva de Naim, ele é aquele, que está, no controle da sua vida, ele é aquele, que está, no domínio do seu viver, acredite, porque, ele é o mesmo, ele está, bem presente, no nosso meio, ah, se tu visse, os livramentos, ocultos, que o Senhor, ele tem te dado, ah, se você visse, as benécias, de Deus, que ele derrama, na sua vida, espiritualmente, às vezes, não é necessário, receber uma vitória, de um carro novo, para dar glória, a Deus, muitas vezes, não é, necessário, receber um apartamento, para dar glória, a Deus, só, está vivo, adorando a Ele, o coração, batendo, é motivo, de dar glória, para Ele, quem aqui, tem muita glória, para Ele, levante a mão, e adore, por favor, mais uma vez, eu vou encerrar, é que eu gosto muito, de interagir, para ficar dinâmico, olha de novo, para quem está do outro lado, e diga assim, Deus, continua, o mesmo, diga de novo, Deus, continua, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, aleluia, vou encerrar, ele, tem o controle, da situação, meu irmão, vou encerrar, os pés, do meu irmão, era assim, assim mesmo, assim, e levou, para o ortopedista, para ver, e marcou a volta, e disse, que meu irmão, tinha que usar, aquelas botas, ortopédicas, e meu pai, ele é maestro, de coral, e no ensaio, do coral, eu não me esqueço, disso, Deus, ainda, é o mesmo, e ele, opera milagres, e meu pai, disse, olha, eu vou levar, o meu filho, para, o médico, mas, antes disso, a gente, vai orar, o nome do meu irmão, Valdemir, os pés dele, era assim, andava assim, mas, eu creio, na oração, um simples, alguém, pode dizer assim, vamos, vamos dizer assim, um simples, ensaio, de coral, mas, Deus, continua, o mesmo, aleluia, 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 coloca, coloca, a situação, diante dele, quando, levantou, isso, também, é para quem, crê, meu pai, começou a orar, com coral, orando, 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 quando, terminou, a oração, isso, é para quem, crê, os pés, do meu irmão, estava assim, para frente, quem, pode, dar glória a Deus, mais forte, aleluia, eu, não sei, qual é, a tua situação, se, ele, ressuscita, mortos, cura, leprosos, penetra, no sangue, de um maitético, e o, e o exame, dá positivo, e quando, faz de novo, dá negativo, ele, o que é, que ele, não pode fazer, como aquilo, que tu estás, apresentando a ele, ele ainda, é o mesmo, ele é o mesmo, tu crê, você crê, que ele, é o mesmo, ele, não muda, não, precisou, de cirurgia, nem, bota, ortopédica, voltou, para o lugar, aleluia, oh glória, oh igreja, eu sinto, Deus, tão puro, tão lindo, aqui neste lugar, às vezes, muitas vezes, é a nossa fé, oh meu Deus, ele, ele, vai, aonde, você, não, pode, ir, às vezes, ele, tira, as nossas, estruturas, para, para, ninguém, poder dizer assim, ali, está vendo ali, agradecendo, mas, eu deixei a minha ajudinha, também, pronto, ele, tira, toda a sua estrutura, e condições, de amizade, de ajuda, para ele, deixar as digitais, dele, no milagre, para ninguém dizer, assim, foi eu que deu uma ajudinha, mas, é para dizer assim, foi Deus, foi Deus, a glória dele, a honra dele, aleluia, que Deus grande, ela, barachou, é becã, banagácio, ergue a mão, de assombra, ele, ainda, é o mesmo, crente, ergue a cabeça, sai, daqui, com fé, animado, o que é, que você prega, você, não diz lá, na frente do grupo, que ele é grande, que ele pode, que ele faz, tu não diz lá, na tua firma, que ele é, que ele opera, que ele salva, crê, ele vai mudar, a situação, de um jeito, tão extraordinário, que tu vai ficar, tão surpreso, e surpresa, e o nome dele, vai continuar, sendo glorificado, através, da sua, vida, você pode, levantar a mão, e dar um glória, bem forte, para Jesus, por favor, encerrei agora, agora tu pega, é para interagir, não se incomode comigo, pega na mão, de quem está do teu lado, pega na mão, vai, e diz assim, só para lembrar, diga de novo, só para lembrar, Deus, continua, sendo Deus, Deus, e aí, Deus, Deus,